O governador Ronaldo Caiado disse que aumentou o número de leitos de UTI no estado de 254 para 585 desde o início da gestão e garantiu que parte dessa estrutura vai continuar atendendo os pacientes depois da pandemia. Nós em Goiá, nós não gastamos um centavo que não fossem hospitais que continuarão pós-covid, prestando assistência nas regiões, atendendo cirurgias de urgência e também atendendo cirurgias eletivas. Durante a reunião, o governador anunciou o repasse de 140 milhões aos municípios goianos para investimentos em saúde. Caiado reforçou que esse dinheiro não é de repasses atrasados. E informou que outros, 187 milhões, já foram enviados aos municípios em 2020. Caiado disse que os repasses do governo federal foram fundamentais para o combate à pandemia durante o ano. E sobre a vacinação, informou que Goiás vai receber as doses da vacina no mês de fevereiro. Nós teremos 600 mil doses, chegarão agora, tá certo? No dia 20 de janeiro do Mutantan, nós teremos 15 milhões de doses da Fiocruz entre o dia 10 e 12 de fevereiro. E como tal, nós temos que estar preparados para nós iniciarmos no grupo de risco, acima de 80 anos de idade, e a área de saúde. Quando eu falo área de saúde, eu falo especificamente aqueles que estão na frente de guerra. Depois, 75 anos, depois gradualmente vai descendo aí de acordo com a oferta de vacina. Segundo o governador, a partir do mês de março, haverá uma distribuição maior de doses da vacina em todo o país. Ele disse que Goiás está preparado para a campanha. Nós já estamos com todo o nosso material de seringas, agulhas, EPIs, para levarmos a nossa vacinação a bom tempo nos municípios de acordo com os grupos de risco.